Ela quer roubar, ah Bebe, do que o roxixi na mente 4M life e vai, ah Hoje a cidade é pra gente Já saquei, acai é noranjo O bico fica em danjo Ai sou, mineirinho Te como no cachim, no sapatim Trajadinho de lalá Hoje a noite é graça, gata, nada em peça Hoje tudo vou Te volar, assumir Que quer me dar Mas a sua amiga tá querendo assim também Só porque tô cá de cem Querendo fazer neném Vaz equitomizado Se eu gostei na sua cara Rá, essa bandida fala que é farra Rá, essa mina é tudo mercenário Rá, tem exceção que as mulher de casa A minha coroa Joguei mansão Joguei na mente Sou campeão Só vi onde ir lá O pai vai na canção Igual Guilherme, free, freestyle e jão Ela quer colar lá em casa Sabe que é revolada Mas moleque é magnata Vivo ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revolada Novo rico, magnata Vivo ligando pra nada Todo mundo odeia o wig e o pipe Ninguém entende nada Um Tadipoche, Lamborghini, Ouros, McLaren Elas ficam à vontade Gostam da intensidade Mas se for pra roubar cena Vou querer ser igual Ronaldinho, Gaúcho Na brisa, o bruxo Elas encostam Querem uma aventura Noturna, paulista As capas de revista Da Fashion Week me chamando Não tem quem resista Oi, pode tirar uma brisa Entra na hidromassagem, baby Pego suas mineiras Joga no seu corpo E ela sabe Que o couro come de verdade E ela sabe Que mais tarde é heavy party Várias gatas, várias meninas Várias querendo sentar Várias ondas, várias brisas Todas vão me alucinar O que importa mesmo é hoje Deixa eu falar O que passou, passou E agora eu vou aproveitar Joga mais de 10 na minha vida Eu gosto muito Ai, que delícia Vida de casado não combina Pra quem nasceu Pessa putaria Doce de blu Pra elas tomar No gargalo vai descer E quando a festa acabar Pode ir pra vai amanhecer Vocês não vai me encontrar Porque eu vou tá em outro rolê Bolando de frente pro mar Esperando a vida Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Mas o moleque é magnata Vive ligando pra nada Ela quer colar lá em casa Sabe que é revoada Novo rico magnata Vivo ligando pra nada Nós cria, eles copia E aí, quem foi que insano Taca mais uma nas pistas Minha brisa Ela quer roubar Taca mais uma nas pistas Taca mais uma nas pistas